O imposto era que eu entrava num... Entrava não, invadia, né? Um supermercado. Não era nem supermercado porque tinha muita coisa. Tinha eletrônico e tal, então... Mas ia pro mercado mesmo, um negócio grande. Legal. Vamos por em prática. Pra isso, juntamos quatro blogueiros famosos. E um plano. Invadir e passar uma noite fazendo o que quiser dentro de uma loja do Carrefour. Uma ideia que rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Mano, eu me escondi aqui dentro de uma cabana. No Carrefour. E que se transformou num imenso reality show durante toda a madrugada. Cada post dos blogueiros se transformava em interação imediata. E no dia seguinte, cada um postou um vídeo da invasão no canal Noite no Hiper no YouTube. O sucesso foi tanto que deu origem a um conteúdo novo, criado pelos próprios internautas. A ação virou destaque nas páginas do Google e do YouTube. E foi assunto na rede, gerando mídia espontânea. Foram tantos comentários que a marca Carrefour alcançou o Trending Topics Brasil no Twitter. E se transformou num dos maiores cases de uma marca no Instagram. Aproveitamos e lançamos ofertas especiais que dependiam do engajamento dos internautas para serem liberadas. Um desafio que foi superado em apenas dois dias. E o mais importante para uma ação de varejo. As vendas dobraram. Superando todas as expectativas do Carrefour. E o mais importante para uma ação de varejo.